Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso vídeo da Vestical Treinamento, seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva já no nosso canal, já dá aquele joinha para que a gente possa multiplicar esse vídeo aí para as pessoas que têm interesse nesse assunto. Eu quero falar com você que tem dúvida em relação ao que é vigilante, o que é porteiro e o que é vigia. Essa palavra vigia, normalmente ela é muito comum no nosso cotidiano. Ah, pergunta, vai perguntar a informação? Ah, pergunta para o vigia ali. Ah, quero entrar na área de vigia. A gente confunde muito a respeito disso. Vamos lá. Vigilante é uma coisa, vigia é outra e portaria, ou melhor, o porteiro é outra coisa. Vamos lá, o partes. Para você ser um vigilante, você tem que ter acima dos 21 anos, saber ler e escrever. Eu falo assim porque é quarta série. Você não pode ter restrição com a justiça, principalmente na sua área criminal. Você não pode ter passagem na polícia, aquela coisa toda. Tem que ter a famosa ficha limpa. Então você tem todos esses requisitos que eu te falei, você vai procurar uma escola especializada na área de segurança privada e fazer seu curso de vigilante. Ok? O curso de vigilante tem duração de 200 horas. Em qualquer lugar do Brasil é a mesma legislação. Certo? Agora vamos lá. Ah, eu quero ser porteiro. Porteiro não tem exigência nenhuma. Basta você ter um perfil, que eu goste de lidar com pessoas, gosta dessa área de segurança também, porque não deixa de ser um segurança, apesar dele não ser um segurança. O porteiro, ele fica restrito ali numa portaria para fazer o que nós chamamos hoje de controle de acesso. Até esse nome está modernizando, né? De porteiro para controlador de acesso. Que ele vai ser responsável por uma portaria para fazer o cadastro de quem entra, de quem sai, para estar fazendo todas as diretrizes pertinentes à sua função ali naquele posto de serviço na área de portaria. O porteiro, ele pode tornar um vigilante? Pode. A partir do momento que o porteiro vai lá e faz o curso de vigilante, ele pode tornar um vigilante. Ah, o vigilante, ele pode ser um porteiro? Pode também. Ele pode ser um vigilante. Existem muitas escolas especializadas na área de portaria, então eu sugiro que você faça um curso de portaria para que você tire todas essas dúvidas e fique bem esclarecido da sua cabeça antes mesmo de entrar nesse segmento. Ok? Então ele se parece bastante, mas o porteiro não é vigilante e o vigilante, ele até pode ser um porteiro. Ok? Agora vamos entrar no vigia. O vigia, ele não é porteiro e nem é vigilante e não precisa de curso para isso. Mas é importante que ele faça um curso para tirar todas as dúvidas pertinentes à sua profissão de vigia. Porque o vigia, ele vai estar responsável, o nome já diz, por vigiar aquele local específico, seja um estacionamento, seja uma portaria, seja um condomínio, uma empresa, uma indústria. Ele está ali para vigiar, mas ele não tem os poderes de um vigilante. Ele não pode trabalhar armado, ele não pode, de forma alguma, possuir uma arma, de forma alguma. Então ele fica restrito a simplesmente vigiar. Ah, está chegando uma pessoa ali. Ah, não pode entrar por aí. Ah, isso aqui não pertence seu. Isso aqui é da empresa. Ou seja, ele vai estar inserido, ele vai estar inserido ali no contexto da segurança, mas com os poderes muito limitados. Muito limitados sim, tá? Tanto é que o seu salário é o mesmo, ou desculpa, o seu salário é muito diferente, tá? Ele não é o mesmo do vigilante, tá? Às vezes ele não é nem o mesmo do porteiro. Então existe três categorias que são totalmente diferentes. Vigilante, porteiro e vigia. Tá bom? Eu quero, assim, deixar aqui aberto a perguntas. Caso você tenha perguntas, deixe aqui nos nossos comentários. E antes mesmo, deixe o joinha. Deixe o joinha, não custa nada. Dê um joinha aí para nós aí. E inscreva no nosso canal. Seja bem-vindo, então, ao nosso canal. Para aqueles que ainda não conhecem o canal da Vestical Treinamentos. Meu nome é Murilo, sou instrutor na área de segurança privada. E estou aqui para bater esse papo, conversar e trocar essas ideias aí, tá bom? Desde já, muito obrigado. E que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre.